E após mais de um mês de especulações, o Planalto confirmou nesta quinta-feira a segunda troca em ministérios do governo Lula. Quem tem os detalhes é a Janaína Camelo. As movimentações no Palácio do Planalto para anunciar Celso Sabino no Ministério do Turismo começou logo no início da tarde. O ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, coordenou a reunião, onde o presidente Lula fez o convite formal ao deputado federal do União Brasil. Horas depois, em nota, o nome do novo ministro foi anunciado oficialmente pela presidência da República. Em vídeo, Celso Sabino agradeceu o apoio do partido e o presidente Lula. Onde recebi e aceitei o convite para ser o novo ministro do turismo no Brasil. Agradeço ao presidente pela confiança, agradeço a minha bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados e assumo com responsabilidade, com muita disposição e vontade, vontade de fazer com que o turismo no nosso país signifique aquilo que significa em outras nações, com mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento. O nome de Celso Sabino, no lugar de Daniela Carneiro, já era ventilado pelo União Brasil há dias. O que faltava até então era o partido bater o martelo sobre o nome dele, o que aconteceu em reunião entre Lula e o senador Davi Alcolumbre no Palácio do Planalto na última quarta-feira. A nomeação ainda precisa ser publicada no Diário Oficial da União para que Celso Sabino, de fato, tome posse como ministro. A troca no turismo faz parte da articulação do governo federal com partidos do Centrão para ampliar a sua base no Congresso Nacional e garantir mais votos nas propostas de interesse do Palácio do Planalto. Na mesa de negociação está também o Ministério do Desenvolvimento Social, do Esporte, os Correios e a Funasa. Outra saída que o presidente Lula viu para agradar o Centrão é a Caixa Econômica Federal de Maria Rita Serrano. Ela esteve aqui no Palácio do Planalto, participou de um evento do Minha Casa Minha Vida e houve até protesto dos participantes da cerimônia pedindo aí a permanência dela no cargo. Presidenta Rita, isso é de suma importância a gente dizer aqui. Finalizando, nós queremos dizer firme na luta e na resistência. Despejo zero já. Reforma urbana já. Despejo zero já. Reforma urbana já. Rita fica. Rita fica. Após o evento, em uma coletiva de imprensa, Serrano foi questionada sobre uma eventual exoneração do cargo e disse que as notícias não passam de especulação. Primeiro dizer que eu estou aqui, né? Então, eu estou trabalhando. Na realidade, o cargo, nós sabemos, todos os nossos cargos são do presidente da República e é ele que avalia com relação a se fica, se sai, o que faz, né? Então, não existe absolutamente nada de concreto com relação a isso, não houve nenhuma conversa sobre essa possibilidade. O que nós temos visto é, de fato, uma especulação muito grande da imprensa, que não envolve só, na realidade, meu nome, mas são vários nomes. Eu acho, quero dizer que acho isso muito ruim, porque você me parece que o objetivo disso, inclusive, é criar uma instabilidade no governo e, com isso, paralisar o governo quando você tem esse grau de especulação. A ideia é que a Caixa seja entregue ao PP de Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro. O governo pensa em distribuir os cargos ao Centrão, beneficiando os partidos em bloco, evitando assim que alguma sigla fique de fora. A definição final das tratativas deve ficar para agosto, com o retorno dos parlamentares após o recesso no Legislativo. E, girando os nossos comentaristas para falar sobre este e outros assuntos também, Amanda Cláez já está aqui com a gente. Amanda, bom dia a você. Sabino assume essa pasta do turismo, mas vem mais trocas por aí, né? Tem o Ministério do Desenvolvimento também, do Esporte, presidente dos Correios. De fato, isso faz parte do jogo, né, Amanda? São trocas, querendo ou não, que visam o interesse aí do próprio governo Lula, mas faz parte aí desse cenário todo. Oi, Paula, bom dia a você, Beraldo, Thiago, a nossa audiência. E, diga-se de passagem, é um jogo legítimo. Quando você traz mais aliados para dentro do governo, é natural que você divida o poder. E como é que você divide o poder num governo presidencialista de coalizão? Você distribui cargos e verbas para os seus aliados, que te ajudam a governar. Essa entrega do Ministério do Turismo ao Celso Sabino, indicado pela Câmara dos Deputados, com o apoio de toda a União Brasil, ele é a primeira mexida nesse xadrez ministerial, a primeira peça que se move. E a gente espera, como você mesmo antecipou, Paula, que outros ministérios sejam entregues. Não sei se do desenvolvimento social. Ficou, é verdade, sob ataque especulativo do Centrão, que também já tinha promovido esse mesmo ataque especulativo contra o Ministério da Saúde. E o que o Lula disse ontem? Opa, não! Ministério do Desenvolvimento Social e da Saúde são meus ministérios. E funciona assim, o governo oferece o ministério que quer. O Centrão pode pleitear, mas não escolhe a pasta. Isso é de livre provimento do poder executivo. Então, já tentou amainá, acalmar os ânimos, o apetite, a voracidade do Centrão. O que o governo vai fazer? As negociações continuarão intensas ao longo desse mês de julho, que é de recesso legislativo. Portanto, o governo ganha o tempo, porque não corre risco de ser derrotado em nenhuma votação. Mas você diz certo. Tem Correios, tem Funasa, tem Embratur, tem Ministério do Desenvolvimento Social, tem Ministério dos Esportes. Tem vários cargos aí que são colocados e que podem eventualmente contemplar o Centrão. E que outros partidos podem entrar no governo? PP e Republicanos. Só que o governo Lula está dando um passo atrás, está falando assim, olha, se vocês quiserem realmente fazer parte do nosso governo, vão ter que assumir esse casamento. Não adianta dizer, ter ministério cargo importante e dizer que continua independente e que não é governista. Tem que assumir o namoro, o casamento de papel passado. A ver como esses outros partidos se comportarão. Mas as negociações estão só começando. Pois é, Beirado, não sei se você concorda, mas será que esse processo perde força agora no recesso parlamentar e só será retomado em agosto? Ou essas articulações vão continuar por esses dias? Não, eu não tenho dúvida de que as articulações continuam. Agora, a necessidade do governo de ter esse assunto resolvido, realmente ela tem aí um fôlego até a volta das atividades do Congresso. Mas é interessante a gente observar, em relação ao caso do turismo, por exemplo, o Brasil passa vergonha em turismo em relação ao mundo. Nós recebemos aqui menos visitantes do que a República Dominicana, do que a Argentina. A gente tem um número estagnado de visitantes. Por quê? Porque não há investimento. O Brasil simplesmente não participa do jogo mundial do turismo, que realmente tem o poder de gerar emprego, de gerar desenvolvimento em diversas regiões do Brasil. Mas o Brasil não enxerga isso. Não há um projeto concreto para o turismo. Não há uma visão sobre o desenvolvimento do turismo. É tratado assim. Tem que agradar um partido político, um grupo político. Então a gente pega e entrega o Ministério do Turismo. Agora, a verba, há ali dinheiro para fazer algum tipo de coisa? Não, não há. E outra coisa, ainda tem a Embratur debaixo do Ministério do Turismo, que hoje é presidida pelo Marcelo Freixo, indicado pelo Lula. Como é que isso vai ficar? Quer dizer, é o Ministério do Turismo sem a Embratur? Qual é o trabalho relevante que pode fazer? Não sei. Então, não é só entregar o Ministério, mas também ter um projeto para esse Ministério. O Lula, se entrega a Ministérios que não têm orçamento, se entrega a Ministérios ou Empresas Públicas que não têm espaço, também não vai resolver o problema político dele. Não é que ele está numa posição de dizer, olha, vocês têm que vir aqui e declarar apoio. O governo também tem muito a entregar. E até aqui, por enquanto, não está entregando nada que possa fazer uma diferença, não para esses políticos, mas para aquilo que aquelas pastas representam. Isso está sendo colocado sempre em segundo e em terceiro plano. Este é o grande problema desse governo.